Pra quem é chato, chato! Hoje eu vou te mostrar como dar o trato no carro. Pois é, literalmente o trato. É tipo aquele que limpa tudo em casa, só que no carro. O da hora desse produto é o seguinte, ele pode ser usado puro pra fazer limpezas mais pesadas, pra sujeira pesada, ou ele pode ser diluído em até 3 vezes a quantidade de água. Como assim, Igor? Eu posso pegar esse produto aqui, derramar ele, 500ml, numa garrafa de 2 litros e completar com 1,5 litro de água. Ou seja, esse produto é como se você comprasse 1 e ele rendesse o mesmo que 4. É como se você comprasse um produto desse e tivesse levado pra casa 4, porque ele pode ser diluído em até 1,5 litro de água, essa embalagem aqui. Fechou? Então isso é uma diferença muito da hora. Outra coisa que ele tem é um poder bactericida, pra parte interna é fenomenal e um cheiro extremamente agradável. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vai funcionar como que vai funcionar a função desse produto. Olha só, metade dessa roda eu vou aplicar ele. Vocês já vão observar a sujeira caindo. Na outra metade eu vou aplicar ele e vou passar pincel. Pra gente mostrar a função dele sem encostar na superfície e a outra função. Olha só o cheiro. Caixa de roda. E um detalhe, meu padrinho, eu falei com vocês que ele é tipo aquele que limpa tudo em casa? Ele limpa tudo no carro também. Se o carro tiver com a sujeira um pouco mais pesada, você também pode jogar ele na pintura do carro, meu padrinho. Olha só, ó. Vamos jogar nesse parolano inteiro que nós vamos já dar o grau em tudo aqui, tá? Então beleza. Bom, já joguei. Olha só como que já tá começando a ficar mais claro aqui, ó. Sujeira saindo. Só que do lado de lá, vou aplicar nesse pincel e eu vou passar o pincel aqui, ó. Esse carro aqui já tem um tempo que eu tô na missão de ficar um bom tempo sem lavar ele pra poder acumular bastante. A gente vê o que que vai rolar. Então até o pino aqui, ó, passei o pincel, tá? Essa rodinha aqui brilhou demais porque ela tem tanto a parte preta como a parte cromada. Nessa parte aqui do pneu eu vou passar pincel, ó. Nessa parte do pneu, que tava mais sujo, eu vou passar uma escovinha. Nessa parte eu não vou passar nada. Bom, passei um pincelzinho aqui, show, beleza, maravilha, tá? Pum, aqui eu não passei nada. Vamos ver se vai dar alguma diferença agora na hora de jogar água. Opa, já tava esquecendo dela, ó. Só essa parte da caixa de roda aqui pra o vídeo não ficar muito demorado, tá? Na pintura a gente jogou, mas eu nem vou jogar pra esfregar nada. Vamos lá. Jogando pela pintura. Bom, dispensa comentários, né? Ficou muito pouco pinguinho aqui, ó. Tá vendo? Um ou outro. Olha só esse paralama como é que já tá. Absurdamente lindo. Olha aqui. Não sei se tá dando pra ver daí, mas a diferença é de tom de branco, né? Aqui um pouco encardilho de sujeira ainda. Já aqui, ó. Olha isso. E olha aí. Lembrando que eu nem esfreguei nada nessa pintura. Vamos agora olhar a caixa de roda. Bom, que haja luz. E houve luz. Se liga nessa caixa de roda. Cadê aquela sujeira pesada? Bom, vamos ver aqui. Nessa parte aqui, tá? Minha mão já tá suja, ó. Vamos ver aqui, ó. Nessa parte aqui. Sugíssimo. Vamos limpar. Ó. Vamos ver nessa parte aqui. Simplesmente limpíssimo. Agora, pneu e roda. Vamos lá. Bom, onde a gente esfregou o pincel, limpeza maravilhosamente feita. Onde a gente só jogou o produto, também uma limpeza bem feita. Porém, a gente vai ver principalmente os cantinhos que ele ficou um pouco mais encardido. Ó, vou passar o dedo. Olha aqui. Tá vendo? Agora o meio da roda. Olha aqui. De boa. Então, aonde a gente jogou o produto, onde a sujeira tá mais impregnada, é necessário uma ação mecânica padrão, tá? Mas aonde a gente esfregou o pincel, limpeza perfeita e extremamente rápida. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse produto? Pra dar o trato em outra área do carro? Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai dar o trato no painel do carro. Lembrando que a gente tem plástico e a gente tem couro também. Afinal de contas, meu padrinho, isso pode ser usado em qualquer área do carro. Já falei com vocês isso, né? Bom, além de limpar a sujeira, ele também vai conseguir eliminar bactérias. Esse carro não é um carro que ele tá imensamente sujo, mas eu convido vocês a fazer o teste em qualquer situação. Vocês vão ver que, mesmo não sendo um carro tão sujo, vocês vão ver que já vai dar uma diferencinha aqui, bem da hora. Bom, a gente tem duas formas de aplicar. Forma direta ou forma indireta. Joga aqui, depois passa lá. Se for uma peça onde não pode ter contato com muito líquido, por exemplo, nessa parte do volante aqui, ó. Aí a gente vai tomar mais cuidado. Painel é a mesma coisa e tal. Agora aqui a gente vai fazer aquele jogo ali pra poder ver como que vai ficar essa parada. Vamos lá. Duas borrifadas. Passo o pincelzinho. Ó. Usa o indireto. Se você quiser fazer ele, é a mesma coisa. Só que você vai jogar direto no pincel. Bom. Pegar a microfibrazinho. E vamos passar. Bom. Como vocês podem ver, nem tá tão sujo assim. Não é nada de tirar a fita. A gente vê se vai dar alguma diferença, tá? Vamos lá agora fazer essa parte de cima do painel. Mesma coisa. Fazer só uma área aqui pra gente ver a diferença que vai dar. E testar outras áreas do carro também. Ela pode ser usada no tecido. Gente, é tudo. Quando eu falei tudo, é tudo mesmo, sabe? Ó. Jogamos aqui. Pegamos aqui. E limpeza nele. Bom. Isso aqui já é o suficiente pra gente poder tirar. E ver se já vai dar alguma diferença, né? Dá uma secadinha. Tá, pum. Vamos lá. Aqui é onde pega mais sujeira. A diferença é visível. Já nessa parte de baixo, a diferença é muito pequena. Tá vendo a linha aqui no meio? Aqui, bem leve. E aqui. Aqui tá um pouquinho mais encardido. Tá vendo? E aqui já um pouquinho mais branquinho. Bom. Aí aqui é uma coisa muito legal. Quando a gente tem um carro onde ele não tá tão sujo, igual nessa situação, a gente tem uma função muito legal. Porque aqui nesse caso, a gente tem essa mania de achar que só tem que lavar quando tá sujo. Só tem que limpar quando tá sujo. E não. Aqui nesse caso, a gente teve uma ação bactericida. Então, ainda que não estivesse visivelmente sujo, a gente conseguiu eliminar bactérias, micro-organismos que podem acabar agredindo a saúde das crianças, a saúde de idosos, a saúde no geral. Principalmente quem tem esse sistema imunológico mais frágil. Isso aqui também consegue eliminar até uma manchinha mais leve também. Ali no caso de sujeira, né? Uma manchinha mais leve, ele também vai conseguir fazer uma ação bem legal. E aqui a gente já viu que ele consegue fazer uma ação perfeitamente maravilhosa. Olha isso daí. Limpou da hora. Agora vamos continuar esticando isso daqui e vamos fazer a limpeza do couro. Um couro que também não está tão sujo, tá? Vamos lá. Vamos fazer a limpeza de um couro no black e vamos fazer a limpeza de um couro. Ó, só um pedaço dele aqui, branco. Maravilha? Bom, então vamos lá. Limpezinha aqui eu vou até fazer de um jeito diferente. Vou borrifar. Nesse caso eu não vou nem esfregar o pincel não. Eu vou só passar a microfibra. Lembrando que, mais uma vez, esse carro é um carro que ele está bem de boa em relação à sujeira e mesmo assim ele vai conseguir eliminar as bactérias. A gente tem que parar com essa crença limitante de que só limpa o que está sujo, visivelmente sujo, tá? Mas mesmo sendo um carro que ele não está tão sujo, olha essa diferença que vai dar. Vocês conseguem ver que aqui, visivelmente, a gente tem um couro, até com mais ranhuras, né? Mas a gente tem um couro bem mais encardido e aqui a gente tem um couro, até com leve brilho também. E aqui a gente tem um couro mais, o toque dele aqui, né? Está até mais gostoso e um couro mais fosco. E o ideal é que o couro seja justamente mais fosco. O couro certo é um couro fosco. E olha como que aqui está encardido. Dá uma afastada na câmera agora e olha a diferença de um e do outro. Está vendo? O quanto aqui está encardido e o quanto aqui está dentro do aspecto original. Lembrando, eu nem esfreguei nada, eu só passei a microfibra. Vamos fazer o mesmo teste aqui agora? Ó. Borrifei. Aqui é um couro, esse cara está bem novinho. Depois a gente pode fazer mais vídeo também em situações piores. Ó. Aqui a gente já não tem uma diferença tão grande de sujeira. Até porque a sombra aqui está atrapalhando um pouco. Mas aqui a gente não tem. No toque a gente vê a diferença. Ó. A gente passa de cá para cá, na hora que você passa para cá você vê que tem diferença. Mas de sujeira a gente conseguiu ver que ele assim, não está tão sujo. Então ele não teve aquele destaque de sujeira mais limpo, mais sujo. Porém, a gente tem essa função bactericida. Eu acho esse carro bem legal para a gente poder gravar isso, porque reforça a ideia da importância de limpar mesmo quando o carro não estiver sujo. Só quando o carro estiver sujo, tá? Então, por exemplo, se é um carro que é zero, zero mesmo, gente. Foi lá, comprou o carro na concessionária. Você já pode pegar e fazer isso. Se é um carro, por exemplo, você limpou o carro, semana passada o carro não está muito sujo, fez uma higienização praticamente. O que você pode fazer? Você pode pegar, inclusive, como ele não vai estar tão sujo, que é o caso desse tecido, desse couro aqui. Você pode simplesmente borrifar aqui, ó. Olha essa parte aqui que estava mais suja. Olha só. Borrifei no pano, que a gente chama de uso indireto, e passei de uma forma bem segura. E aqui você vai tirar a sujeira. Olha como é que deu uma igualada boa. Tirou a sujeira e também fez essa ação bactericida. Então, um carro que você está sempre com essa frequência de limpar, aplicou uma proteção legal, usa o indireto, joga na microfibra e vem limpando o carro inteiro. Você vai ver que não vai ter problema nenhum. Então é isso, meus amigos. Uma forma rápida, fácil e simples de você entender o uso geral daquele que limpa tudo. É tipo aquele que limpa tudo em casa? Pois é. Só que no carro. Motor, caixa e roda, roda, qualquer área do carro. Lembrando, compra um é como se tivesse comprado quatro. Lembrando que ele tem ação bactericida. Lembrando que a gente trabalha com a aromoterapia. O cheiro dele vai te proporcionar sentimentos surreais. Você vai sempre lembrar de uma coisa da hora. E agora, uma dica aí pra vocês. Como ele tem esse sistema aromatizante, você pode também borrifar ele. Acabou de dar o grauzão no carro, deu o trato no interno lá, joga ele, dá duas borrifadas em cada carpete do carro ali. Você vai ver o cheiro gostoso que o carro vai ficar depois. Estendendo pra casa, pode pegar às vezes um forro da sua cama, pode jogar numa cortina. Tudo que for tecido, você pode jogar ele que ele vai aromatizar o ambiente também. É o trato, né, meu padrinho? Olha quem é chato. Chato. Nem só no carro agora, mas também em casa, viu? Então é isso aí. Curta esse vídeo. Já se inscreve no canal. Sapeca o dedo no like. Ativa o sino de notificação pra você ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Abone de Deus. Eu vou te apresentar. Eu vou te agradecer. Guilherme, eu vou te falar um jogo. Fui. Tchau. 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 Tchau.